O encontro de catadores e catadoras de material reciclável da Bahia reuniu em Salvador trabalhadores do setor e gestores do Estado na pauta Políticas Públicas para a Gestão de Resíduos Sólidos no Estado Uma carta com propostas para a melhoria das condições de trabalho da categoria foi entregue ao governador Jerônimo Rodrigues Várias reivindicações de melhoria que o Estado tem competência para estar nos atendendo, que é o pagamento pelos serviços ambientais prestados A gente precisa ter mais valorização e reconhecimento pela sociedade pelo poder público estadual, federal e municipal O governador Jerônimo Rodrigues estava acompanhado da primeira-dama Tatiana Veloso do vice-governador Geraldo Júnior e do senador Jacques Wagner Ele disse que um comitê será formado para construir ações que fortaleçam os trabalhadores e o setor O Lula já criou esse comitê nacional e nós vamos aproveitar essa situação da boa onda com o Lula captar recursos, ver emendas e aqui na Bahia colocar o orçamento para poder atender a essa atuação